Fala galera, beleza? Aqui é o Nando Santos Se você não é inscrito, se inscreve, compartilhe e deixe um like Então galera, vou falar do meu projeto do Santana 88 Esse Santana cinza que vocês estão vendo aí no fundo Eu comprei ele alguns meses atrás, mais ou menos uns 5, 6 meses atrás Ele chegou com a rodinha 14 de ferro, com aquelas calotinhas que imitam a orbital A altura ele veio dessa altura mesmo Aí estava com o Isofilme preto horrível Isofilme horrível Aí ranquei o Isofilme, dei um talento no carro, dei uma lavada boa Coloquei o jogo de roda 17 Inclusive não é essas rodas que eu coloquei já A princípio eu tinha posto as rodas do Polo com a TSI Depois apareceu o rolo no ASBBS Troquei no ASBBS Do ASBBS, troquei no ASSURF Na ASSURF, troquei nessas BRW40 Inclusive galera, eu fui na semana passada Furou meu pneu Aí resumindo A gente vai na borracharia, eles apertam aquelas máquinas pneumáticas Galera, aquela lá é a pior besteira Porque depois quando fura o pneu na rua Você não tem suporte Você vai usar a chave de roda Você quebra a chave de roda Porque você não consegue soltar o parafuso E além disso o borracheiro deixou a tampinha da roda solta Então acabei perdendo a tampinha da roda Então vou falar para vocês Para quem não sabe Eu sou casado, tenho dois filhos Filho pequenininho que depende de um carrinho de bebê Então esse carro ele tinha Até tinha colocado um som até bacana nele Mas o que acontece Como é um carro que eu uso para ir no mercado Dia a dia Eu acabei perdendo o porta-mala dele Então eu estou querendo fazer um projeto diferente Como eu vou levar ele semana que vem Para fazer a tapeçaria Eu pensei o seguinte Bom, eu vou deixar um somzinho clean Tipo assim, um som mais interno Que não precise colocar nada no porta-mala Então o Santana para quem não sabe Ele tem um tampão Que é uma lata já dele Original Só que ela só tem um furo para os 69 Então eu estou querendo colocar um alto-falante maior Um de 10 por exemplo Estou querendo pôr Que eu já até tenho ele ali O da JBL E talvez uma corneta Então eu vou ter que fazer esse corte na lata Alguns vão falar Nossa, vai cortar a lata do Santana Realmente Eu andei Eu estava observando Eu olhei esse carro Ele tem todos os selos da frente Tem aqueles selos de porta Selos traseiro É um carro muito íntegro Tá É um bom de estrutura Até Eu estava conversando É um carro bom Eu estava conversando com a minha esposa Eu falei Eu falei A gente poderia estar trocando Mas daí Cara O carro é muito bom E ele atende a nossa Todas as necessidades Né Então eu falei Para que não Né Trocar Vamos gastar um pouquinho nele É um carro bom Vamos ficar com ele Eu vou mostrar para vocês Passo a passo Do que eu fui fazendo A evolução do carro Porque tem bastante coisa Ele é um carro 88 Ele tem 32 anos Tem algumas coisas para ser feita Algumas melhorias Né Ali na frente Eu tenho que dar uma alinhada Na frente dele Que a mulher Lá no shopping Deu o ré com a camionete Aí bateu na frente Aí deu uma desalinhada No farol Não foi uma coisa Muito ok Não foi uma coisa Muito grave Né A nada que foi Oh Nossa Mas A gente já ficou Olhando para o carro Já com aquelas Outro olhar Né Que você fala Nossa É o que está desanimando o carro E essa minha interna Galera Ela não é o original do carro Até rodei Rodei Corri atrás Para achar Os bancos originais Do Santana Eles são Super confortáveis E esses bancos Que estavam meus São no Gol Rally Né Cinza Ele está Um corvinho cinza E eu estou querendo Mexer na interna Eu só não decidi a cor ainda Até já Já falei Com o tapeceiro Que vou levar ele Mas não decidi a cor Então Indeciso Depois Fazer um polimento Que a pintura dele Está bem queimada Não está dando aquele brilho Todo Né Está bem Meio fosco O carro acho que pousava Muito no tempo Né Eles deixavam Que o carro Bastante no tempo E aqui eu tenho Uma garagem de coberta Né Então é Melhor você dar um polimento Colocar ele para a garagem Ele vai ficar guardadinho Com a capinha Vai ficar joia E daqui a pouco Continua o vídeo Lá na casa desse camarada meu Para a gente cortar Essa lata Do tampão traseiro Do Santana Beleza galera É nóis Para vocês Lá no camarada meu Eu queria furar Para colocar o alto-falante Mas daí Eu resolvi não cortar A lata do carro Tá Fizemos os furos lá Não repara a bagunça não Que Tive que tirar a cadeirinha Do lugar Tá Aí fizemos o furo Coloquei ele ali Provisoriamente É Porque eu vou pôr ele De baixo para cima Né Virado E o som vai sair normal Mesmo depois que forrar Que eu fizer a Tapeçaria Outra coisa Quero mostrar para vocês Igual eu falei do teto Ó Como o carro Muito tempo parado Ele Soltou Aí eu fui puxando 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 Então Por isso que eu vou levar Na tapeçaria Para fazer esse teto aqui Né Aí tem os Os bancos Né Então ó Os bancos deles Não são originais São no Rally Mas eles estão bem Rasgados Bem judiados Né Fazer essa interna Painel Né Ó Esse volante Tá com capa Vou tirar Essa acabou Vou trocar o volante Só que eu vou guardar esse Porque é o original do carro Né Os forros de porta Né Inclusive ó Né Quebrou minha máquina de vidro Então Olha a gambiarra Né Uma máquina de vidro Até já fui ver Para comprar E acabei não comprando Então é esses detalhes Que eu vou ter que mexer Muita coisinha Mas ele tá bem Tá bem bacana o carro Então esse Então aí ó A dama Maringá Né Também Então eu falei que ia Tá mostrando Cortando a lata Mas daí Resolvemos não cortar Para não estragar o carro Né A estrutura Né Além de trás Do tampão Aí Fazer o furo E colocar ele por dentro Beleza galera Então se lembre lá Fazendo mais um vídeo Tá E Para não ficar muito longo Também Porque na primeira Eu já falei bastante Do carro Para não ficar um vídeo Muito longo Aí depois eu Eu mostro só Só depois A hora que eu for pegar Na tapeçaria Beleza galera Então é isso aí Então não se esqueça De inscrever Compartilhar Dá um like Acho que merece um like Né Um não Vários né Eu não sei Eu vou fazer Uma folha Vai ser um marrom Aí tem vez que pode Colocar Por exemplo Lá de fora Do carro Aí Ele vai mandar Costurar Com essa linha Eu acho que Você sei lá Né Um marrom Acho que Meio da folha Fica mais bonito Só para dar um detalhe Aí Pode fazer assim Depois Você quer que me acer No lugar Você quer que me acer No lugar Eu trabalho É noite Mas eu trabalho Perto de casa Então Vamos deixar o carro Ali Daí Ele teria Trouxe É É Não Vamos deixar o carro E agora As peças Não é Fazendo Não 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 E agora Tem Vamos deixar Ele aí Feito Então E esse aqui Né É Olha Amém Tá galera Daí eu trouxe agora o carro Aqui para desenrolar O trampo da tapeçaria Igual eu falei a vocês Ó NN tapeçaria Tá Traz aqui Se você tiver alguma dúvida O serviço Para os caras Perfeito Trampo Aí depois Na hora que eu Vim buscar o carro Eu já mostro Como é que ficou o serviço Beleza galera É isso aí Fala galera E aí Beleza Como eu tinha falado Para vocês Eu levei o Santana Lá na tapeçaria Né E depois De uns 3 dias Aí eu fui buscar E agora eu vou mostrar Para vocês O resultado Como é que ficou Né Eu Particularmente Eu gostei Eu achei que ficou bem top Até indico para vocês Segue aqui embaixo Aqui na Rede social O MR Da tapeçaria Ela foi um serviço Bacana Pontual Tá Eu vou mostrar para vocês Agora sem mais delonga O resultado Da Da interna Tá Olha aí galera Olha esse trampo Olha Olha o detalhe Desbanco traseiro Agora tem encosto De cabeça Né Olha lá Trás o tampão Zero Encosto de braço Cara eu acho Que ficou top Tá Serviço bem bacana Agora galera Eu queria ver com vocês Escreve Deixa um like aí Tá E comenta aí Na 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 postagem desse vídeo Comenta aí embaixo Que que vocês acham Que normalmente um carro monocromático Daqui Para baixo Ele segue A cor dos bancos Só que O Santana Para quem não sabe Nessa parte aqui Dessa costura Ele tem uma moldura Para separar Mas como meu carro Já estava faltando A gente fez Por completo A gente fez Por completo E Aí eu não sei Se eu faço Daqui para baixo Caramelo Ou Daqui Para baixo Inteiro Caramelo E essa parte Continua da mesma cor Dá uma Dá uma sugestão aí galera Comenta aí no vídeo Tá Deixa um like Compartilhe Ative os notinhos Os sininhos De notificação Tá E é nóis galera Esse aí é um pouquinho Da interna Tá De pouquinho em pouquinho Galera Vai Vai ficando top Tá Uma ideia Para o molecado Molecado Não adianta ter pressa Projeta É assim mesmo No mês você faz uma coisinha No outro mês faz outra Ah não deu Faz outro mês E é assim Devagarzinho Devagarzinho Quando você vê Vocês tem um carrinho montadinho Carrinho bacana Tá Vou com os motosport É isso aí Bom galera Vou terminando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Da interna Da nova interna Do Santana Eu particularmente gostei Se inscreve No canal Deixa um like Comenta aí embaixo Sobre os conteúdos Que vocês querem ver E logo logo Vai ter projetinho Diferenciado Tá Eu quero que Deus abençoe A todos E é nóis E é foi